Olá pessoal, tudo bem com você? Pessoal, mais uma excelente oportunidade de bons negócios para você. Hoje eu vou estar apresentando uma propriedade localizada aqui no município de Camamô. Essa propriedade são 275 hectares, georreferenciada, 2 quilômetros e meio da rodovia que liga Camamô. Acompanhe o vídeo até o final aí, você que não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma excelente oportunidade de negócios para você, essa propriedade aqui também pode ser financiada pessoal. Para você que não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever como eu falei. E ativar as notificações para estar recebendo o nosso conteúdo, tá bom? Acompanhe o vídeo aí, tamo junto. A propriedade tá aqui ó. Segue o vídeo aí. Aqui tá estrutura do secador, são 5 barcaças. Aqui tá estrutura de coxa, né? Onde é colocado o cacau que se traz da roça. E ao lado aqui tá as barcaças. São 5 barcaças. Ela está no alto, é uma propriedade muito boa. São 275 hectares aqui pessoal. São 25 casas de funcionários. Vou entrar aqui na estrutura de... Que é dos pox, né? Onde... Onde o cacau... Quando se traz o cacau da roça, fica aqui ó. Armazenado aqui ó. Pra fermentação. Depois que o cacau vem pra aqui, pessoal. Que é a fermentação. Eles vai pra barcaça. Pra barcaça aí ó. E no tempo de muita chuva, o pessoal utiliza o secador. Que tá logo aí na frente ó. Toda a fita no paralelo. Toda no paralelo a casa. As casas aqui, a estrutura da propriedade ó. Na pedra. Aqui são casas, na verdade. Que fica debaixo da barcaça. Senão é utilizada como um depósito ó. A salazinha aqui ó. É uma época gloriosa do cacau. Aqui tá um quarto. Aqui tá uma cozinha. Essa casa é pequena. Porque na verdade era pra abrigar só um funcionário. Nem família era não. Na época de muito cacau. Você vê ó. Aqui ficavam. Aqui são outras. Aqui são casas também ó. Ao lado da. Não tem mais nenhuma casa aqui pra você ver. A casa aqui, pessoal. Uma época gloriosa. Onde se... As fazendas produziam muito, muito cacau. Aqui ó. Pelo que eu vi. Era uma casa também. Tinha um fogão a lenha, né? Aí abriu essa porta aqui pra fazer. Tuas casas fizeram uma. Que ficou com dois quartos. Um quarto aqui. Outro quarto cá. Aqui ó. Fogão a lenha. Todas tinham fogão a lenha. Aqui tá o fundo da casa. Laranja aí ó. Barcaça. Aqui ó. Estrutura de sede bem feita, pessoal. Foi uma época gloriosa do cacau aqui na região. Aqui tá a barcaça. Uma das barcaças. São cinco barcaças. Aí Lago da Baixa. São uma, duas, quatro casas ó. O paredão aí que sustenta a base. E quando abre a barcaça aí, pessoal. Esses trilhos. Fizeram essa base aqui só pra sustentar os trilhos. Que abre a... Quando está abrindo a barcaça. Eu vou subir aqui pra mostrar pra vocês ó. Aqui tá a barcaça. Ao lado tá a roça de cacau ó. Aonde vocês estão visualizando aí ó. No vídeo é da propriedade ó. Essa área aí ó. São duzentos e setenta e cinco hectares. Uma excelente oportunidade de bons negócios realmente pra você ó. Como eu sempre falo nos meus vídeos. São propriedades que precisa de cuidados. Essa propriedade está localizada no município de Maraú. As barcaças aí ó. Essa fazenda aqui já chegou a produzir a... Produzir vinte mil arroba de cacau. Mais de vinte mil arroba de cacau. Hoje... Tá pegando... Como já é final de ano. Já fechou já a safra. Mil e quinhentos arroba. Aí tá a estrutura de barcaça. Essa casa maior aí pessoal. Na verdade vocês estão vendo aí. É o secador. Eu vou tá mostrando por dentro. Pra vocês acompanhar de perto. Mas uma estrutura muito boa. Aí tá a pastaria ó. Logo na parte acima aí ó. Nessa parte de cima. Ou seja. Só pra vocês entenderem. Tá o plantio de cacau aí ó. Aqui tá a estrutura de barcaça. E secador. Na parte aqui ao lado. Na parte de cima ó. Tá a estrutura que a casa cede. Que eu vou tá mostrando pra vocês aqui. Vou ter umas imagens aéreas também da propriedade aqui. Que vocês não tá acompanhando aí ó. Ela fica a dois quilômetros e meio do asfalto. Da ABA que liga camamu. Vou entrar aqui no secador. Então secador. Você vê que a estrutura era tão assim bem feita. Que aqui está a barcaça ó. Barcaça. E ao lado tá a estrutura de secador. Vou entrar aqui pra mostrar pra vocês ó. Aqui tá o secador. Só pra vocês entenderem. O cacau pessoal. Era seco. Aqui ó. O cacau era seco nessa estrutura aqui ó. Pra quem vem acompanhando o vídeo aí ó. Aqui tá a estrutura do secador. Aqui pessoal. É uma chapa. Que é colocado fogo. Na parte de baixo. Que faz com que esquenta essa chapa aqui. E na época chuvosa. Como não tem condições de abrir as barcaça. Que tá ao lado aqui do secador. O pessoal utiliza. O secador aqui ó. Eu vou tá mostrando pra vocês. Por completo. Aqui o secador. Aqui tá a estrutura. Onde é colocado o cacau pra secar. Depois que o cacau é seco. Ele vem pra aqui ó. Essa parte aqui. Abaixo. Abaixo dessa estrutura aqui ó. Tem um armazém. O cacau é todo jogado por esse buraco aqui ó. Aqui ó. Um sacado. No depósito. Ou seja. No armazém que tá abaixo dessa estrutura que eu tô aqui ó. No alto mostrar aqui a estrutura. Estou aqui dentro do secador. Com a vista muito bonita aqui ó. Da vizinhança. E como eu falei. Estou dentro do secador aqui ó. Na estrutura que é o secador. Toda na telinha. E pro outro lado aqui pra vocês verem ó. Aí tá a estrutura de barcaça ó. E onde suas vistas estão vendo. Onde vocês estão visualizando aí ó. Faz parte da propriedade ó. Da área de 275 hectares. A casa sede tá logo aqui em cima ó. Aí ó. Porque tá atrás desse plantio de cacau que eu vou tá mostrando pra vocês aqui no vídeo. Acompanhe o vídeo aí. Você que não é inscrito no canal. Não deixe de se inscrever. Mas uma excelente oportunidade de bons negócios pra você. Propriedade de 275 hectares. Localizada aqui no município de Camamu na Bahia. Camamu não. De Maraú pessoal. Na Bahia ó. Já tá descendo ó. Só pra vocês entenderem. Ó a escadaria bem feita. Com a época gloriosa do cacau. Onde essa propriedade aqui já produziu mais de 20 mil arroba de cacau. E como eu venho falando pra vocês ó. O cacau era seco aí ó. Nessa parte de... Nessa estrutura de secador. Depois que secava ele vinha pra aqui ó. Logo abaixo dessa estrutura tem o depósito que eu armazenho. Vou descer aqui a escadaria. Pra tá mostrando pra vocês. A estrutura do armazenho. Aliás pessoal. Na verdade o armazenho está do outro lado de lá ó. Você vê que eu tava aí em cima. O cacau era colocado nessa parte aí. Descia por essa tubulação aqui ó. Porque na verdade é uma tubulação feita de madeira. E o depósito tá ao lado dessa parede aí. Você vê que descia a escadaria. Mas na verdade eu estudo assim pra mostrar o que? O local onde essa parte aqui fica cheia de lenha. De lenha ou seja. A história de madeira cortada aí de meio metro. Pra poder abastecer ou seja. Esse local aqui. Ou seja. A lenha. O fogo era colocado aqui ó. Era colocado aqui ó. Com o calor. Com o calor aí ó. Aqueci a tela que vocês viram lá em cima. Pra secar o cacau em época de chuvas. Uma estrutura bem feita. Olha a escada pessoal. O cacau quando é seco fica na estrutura de cima aí que vocês acompanhou aí no vídeo. Aqui pessoal. Vou entrar aqui só pra vocês verem um pouco da tela. A tela como é que é ó. Aqui eu tô abaixo da tela. Que vocês acompanham no vídeo aí ó. O cacau é colocado aí em cima. E aí o fogo que é colocado nessa estrutura aqui ó. Vocês acompanham aí ó. Vem acompanhando. Aquece essa estrutura. Quando aquece essa estrutura. Consequentemente aquece essa tela aí ó. Onde é secado o cacau. Acompanhe o vídeo aí. Você que tá chegando no canal. Não deixe de se inscrever. Mas uma excelente oportunidade de bons negócios pra você. E acompanhe o vídeo até o final. Vou tá mostrando toda a estrutura da propriedade pra vocês. E vou ter umas imagens aérea também dessa propriedade aqui ó. A panela passou. A panela passou. Pessoal, o casarão tá aqui ó. A casa sede. A lado do plantio de cacau. E logo na parte de baixo aí tá estrutura de barcaça, secador. Casa de funcionário. Uma vista panorâmica da Mata Atlântica ó. E da vizinhança ó. Coco. Produtiva aí ó. Produtiva aí ó. Vou entrar na casa aqui pra mostrar pra vocês aqui. A casa sede. Vou mostrar pra vocês a casa por fora. Depois eu mostro por dentro e falo o que ela tem ó. Aqui tá a frente da casa. Toda na pedra aqui ó. No paralelo. Aqui tem essa varanda aqui ó. Varanda de frente a a propriedade aqui ó. Uma vista muito bonita da Mata Atlântica ó. Você sai aqui da varanda. A Mata Atlântica aí. A vizinhança. Uma parte da área da propriedade. O plantio de cacau aqui ao lado já frutífero. Produzindo. Aqui tá a lateral da casa. Uma casa de estrutura muito boa. Focou tranquilo. Agradável. Tô andando aqui na lateral da casa pessoal. Aí era muito pessoal falar assim. Ah tem grade. Tem violência. Sempre esse questionamento. Bem. Desde que mundo é mundo. A segurança sempre foi importante pra. Pra todos né. E querendo não. Em fazenda. Se você vai tá dentro da casa aí. Nada melhor. Porque a janela fica aberta. Mas também tem uma segurança. Que as grades aí ó. Isso não significa que o local aqui é violento. Que eu tô no fundo da casa ó. Olha o tanque aí ó. Na verdade é a caixa d'água né. Tô no fundo da casa. Aqui tá a roça de cacau ó. Pé de goiaba. E isso aí que você vê. A frente aí pessoal. Isso tudo era pastaria ó. Aqui tinha mais de duzentos boi aqui. Numa época atrás né. Uns anos atrás. Isso aí você tá vendo aí. Essas capoeiras e tudo. Isso é a pastaria ó. Pastaria. E aqui tá a casa né. A resta de casa. Uma vista muito bonita. Da vizinhança da Mata Atlântica. Essa mata aí pessoal. É nessa mata aí que tá nascentes de água. Água vem por aqui por gravidade. Ela é toda georreferenciada. Tem registro. Ou seja, matrícula. Ou seja, escritura né. No registro de cartório. Ou seja, no registro de imóveis e hipoteca da comarca de Camamu. Essa propriedade aqui é até financiada. Se você quiser você compra ela. A documentação que ela tem. São documentos suficientes. Que você. Caso tenha interesse. Pode estar apresentando. Essa proposta ao banco. E pode ter certeza que o banco vai estar liberando. Porque. Ela tem documentos suficientes. Que. O banco libera esse financiamento. A casa pessoal. Ela tem a cozinha. A cozinha. Toda forrada. Aqui tá. Uma parte de lavandaria. Que eu tô mostrando pra vocês. Aqui tá a cozinha. São três quartos. Ela tem. O chão é cimento. Os quartos são amplos. Amplos. Todos com porta. Forrada. Aliás pessoal. São na verdade. Só pra vocês entenderem. São dois quartos. Uma sala. Não. Três quartos. Uma sala. Uma cozinha. Um banheiro. Só pra repetir aqui. São. São. É. Três quartos. Uma sala. Uma cozinha. Um banheiro. A sala pessoal. Forrada. Um quarto. Dois quartos. Lá na frente. Mais outro quarto. Aqui tá a sala. Aqui é uma área de lavanderia. Rai da lavanderia. Aqui tá o banheiro. Rai da lavanderia. Aqui tá a cozinha. A sala tá logo aí na frente. E três quartos. Toda forrada assim. A parte de lá. E toda na pedra. Você viu. Todo no paralelo. Essa parte aí. Dúvidas e informações. Pessoal. O telefone tá aí. Continuo andando agora na... Por fora da casa. Ao redor da casa. Aqui tá a portaria. Dar acesso a casa. A casarão. Aí tá a estrutura. A estrutura. Da casa que vocês vão acompanhar. Que é a casa sede. Lá do plantio de cacau. Abaixo tá a estrutura de barcaça. Secador. Tem uma casa de funcionário ali pessoal. Mas tá. Precisando de uma reforma. De um cuidado. Todas na verdade. Entendeu? É uma propriedade assim. Que precisa de cuidados. Como a maioria que apresenta aqui. Olha a vista bonita aqui. Da mata atlântica. Aqui ó. Tem duas casas aí. Duas casas. Você não tá visualizando as mais aéreas. Mas são casas que estão precisando de cuidados. Você vê que o gado tá fazendo moradia. Lá nas casas. Na casa lá dentro. Olha lá. Acompanha o vídeo aí. Que eu vou tá mostrando o secador pra vocês. A barcaça. Um pouco da estrutura dessa propriedade. É água que é por gravidade. Ela fica mais ou menos uns 18 quilômetros da cidade de Ibirapitanga. Uns 35 quilômetros pra cidade de Camamu. Porém ela está localizada aqui no município de Maraú na Bahia. A estrutura aqui ó. Aqui é onde o cacau descia né. Do secador é. Descia não. Desce. Desce o secador lá. Desce o secador. E continua quando fica armazenado o cacau. E aqui das barcaça. Do lado das barcaça. É. E aqui é das barcaça. O lado aqui é das barcaça. E o lado de cá é do secador. Opa. O secador aqui ó. E aqui a mesinha Aqui as balanças Quatro balanças E aqui a mesinha Aqui já foi contabilizado muito cacau Aqui é para correr a roça de cacau Aqui é para correr a roça De uma ponta a outra São quase 5 quilômetros De uma extensão a outra E está a estrutura onde é armazenado o cacau Depois de 5 Aqui está a estrutura de casa São na verdade 25 casas Não é seu Pedro? Com a larga de baixo também Eu sei Os boquinhos Os boquinhos falam que é um solteiro O quarto só Aqui também tinha escola São 5 barcaças Aqui são as casas para funcionário Toda no paralelo Aqui era A escola aqui não Só ao lado Isso aqui era uma estrutura também Que ia ser um secador Uma estufa É uma estufa Na verdade A escola era ali Aqui é uma escola pessoal Abaixo dessas barcaças Aqui era uma estrutura de estufa Que eles iam fazer Só que ficou pequeno E não chegou a terminar Que aí Fez a de lá Aquela lá da frente Que é maior Para poder suportar A quantidade que a cacau produzia na época Essa aqui foi desativada Mas aí Aqui é a casa do coxo Aqui é a casa do coxo Casa de coxo Ali está mais uma casa de funcionário Aqui era o curral É o curral Precisa dar uma melhorada Mas é um curral ainda Só precisa melhorar um pouco A estrutura do curral Mas Aqui Seu Pedro estava falando para mim Que já chegou a ter Mais de 200 boias Aqui 225 boias 225 boias Boias E aí E aí E aí E aí E aí Aqui tá pessoal, propriedade, casa dos funcionários ali, que é a casa dos administrador logo na entrada aqui, a parte de cima tem umas casas de funcionários, aquela lá, próximo ao gado, que tá uma das entradas, ou seja, uma das cancelas, que é a segunda cancela até entrar aqui na propriedade, mas é uma estrada exclusiva da propriedade, a água aqui é toda por gravidade, e olha a vista pessoal, muito bonita da Mata Atlântica, da vizinhança, essa mata todinha que vocês estão vendo aí, a água vem daí, Aqui tá mais uma E as aguardas aqui é boa, Pô, é porque vem por gravidade rapaz, essas águas que vem da propriedade aqui, vem por gravidade. Mais uma roça, mais uma casa, né? Aqui é pra você, dentro da roça de cacau aqui, ó, andando na estrada, ó. Tô caminhando aqui, ó. Tô caminhando aqui, ó, pra mostrar pra vocês, né? Olha a propriedade pra vocês, olha o teu, ó. Olha a largada aqui, ó. Os dois lados da estrada aqui, ó. Os dois lados da estrada, é da propriedade, ó. Onde vocês estão visualizando aí, ó, é da área. Outra casa, pessoal, ó. Muitas casas tem aqui, dentro da propriedade, é porque assim, como não tem mais funcionários, as casas simplesmente ficou abandonadas. E a casa sem cuidado, ela acaba, de uma certa forma assim, né, Caim, ó. Mais uma casa aí, ó. Mais uma casa ali, ó. Mais uma casa ali, ó. Onde vocês estão visualizando aí, é da propriedade, ó. Aqui tá o sapo que se chama no surda. Do outro lado da estrada aqui, ó. Mais uma casa, da propriedade, ó. Ó, o total são 25 casas. A estrutura de casa, de... De casa eu falo, pessoal. De barcaça, secador, tá lá em cima, lá naqueles coqueiros lá, ó. Aqui dá pra fazer uma represa muito boa, limpa e solta boa. As nascentes de água que abastece aqui, ó. Congelando, mostrando a propriedade pra vocês, ó. Tô entrando mais numa pastaria aqui. Do lado daqui já tem uma casa pro funcionário, ó. Um capim verde, ó. Sempre verde aqui, ó. Sempre verde aqui, eu falo. Eu sempre vejo que não é que é o tipo de capim. Eu falo que o capim aqui é sempre verde. Aqui é o braquearão aí, ó. Vamos conseguir o percurso, a energia tá aqui, ó. E vamos seguir o percurso nessa estrada aqui, ó. Onde vocês estão visualizando aí, ó. É da área aí, ó. Dois lados, ó. Dois lados. Mais uma casa, né? Aqui é pra ser dentro da roça de cacau aqui, ó. Tô andando na estrada, ó. Tô andando na estrada e a gente vai tudo bem. Aqui é o percurso. Mas você tá vindo espetacular a gente aqui, ó. Sim. Aqui é um percurso aqui, ó. Olha o percurso. É mesmo. Deixa isso aqui, pra isso aí, vai empurrar ele. É, tem o percurso ali, ele vai para ainda. Olha aí, vamos ver. A percurso. Largado na estrada aqui Estou caminhando aqui Para mostrar a propriedade para vocês Olha o teu Largado aqui Os dois lados da estrada aqui Os dois lados da estrada É da propriedade Onde vocês estão visualizando aí É da área Outra casa pessoal Muitas casas tem aqui Dentro da propriedade É porque assim, como não tem mais funcionários As casas simplesmente ficou abandonadas E a casa sem cuidado ela acaba Mais uma casa aí Olha o sopa Olha o sopa aí Mais uma casa ali Aonde vocês estão visualizando aí é da propriedade Aqui está o sapo filmando Silva Do outro lado da estrada aqui Mais uma casa da propriedade Olha o total são 25 casas A estrutura de casa De casa eu falo pessoal De barcaça e secador Está lá em cima Lá naqueles coqueiros lá Aqui dá para fazer uma represa muito boa Uma paisa está boa As nascentes de água Que abastece aqui Aqui é uma estimativa pessoal De 90 hectares só de pastaria Estão andando Aqui dentro da propriedade Pessoal estão andando na propriedade Onde vocês suas vistas vêem aí Tudo é dessa área de 275 hectares Uma época, alguns anos atrás Aqui já foi plantado 15 mil pés de coco Só que hoje o proprietário em si Ele não sabe quantos pés tem de coco Aqui São 90 Na verdade são 95 hectares de pastaria Já teve mais de 225 bois aqui É claro que aqui Quando esteve Quando teve essa quantidade de bois A pastaria não estava assim não Mas enfim Acompanhe o vídeo aí Vai ter imagens aéreas Que eu vou estar mostrando para vocês As imagens dessa propriedade Dessa mata que você vê ao fundo Aliás, onde vocês estão visualizando aí Faz parte dessa área de 275 hectares E aí? O que você achou dessa propriedade aí? O telefone está aí Deixe nos comentários Mais uma excelente oportunidade De bons negócios para você Tamo junto pessoal E até os próximos vídeos Tá aqui ó Tamo junto Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.